Agora eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o jeito mais simples e fácil e eficaz. Porque esse jeito aqui é o jeito que eu já descobri mais fácil de uma planta pegar. Um galho de planta que está botando já, a gente tirar o galho e fazer ela brotar e criar raiz e tudo. Muito melhor do que o enxeto. Porque você vai tirar diretamente do pé e plantar aqui nesse modo que eu vou ensinar. Não vai precisar de plantar num pé de limão ou de outra coisa para poder fazer o enxeto e colar. Esse aqui não vai precisar disso, isso é muito mais fácil. Você pega dois garrafão preto, um de Coca-Cola e o outro pode ser de Fanta, Guaraná, esses que são mais redondinhos assim. Esse que tem a cinturada assim é o de Coca-Cola. Aí você pega bem aqui nessa cintura aqui, que é a parte mais fina do garrafão e corta aqui com a faca. Pronto, tira isso aqui. Isso aqui já vai servir para outras coisas, mais para frente. Agora aqui você pega, aqui tira o fundo também dessa daqui, que ela é tudo por igual. Tira o fundo e tira do outro lado, na parte aqui que fica todo igualzinho aqui. Tira esse fundinho aqui fora. Pronto, faz esse tipo desse copo aqui sem fundo, ele fica colocado. Aí aqui você pega esse aqui quando for plantar e vai vestir aqui, nesse aqui. Essa parte aqui encaixa, que ele é mais fino. Aí você encaixa aqui, aí vira um garrafão maior, fica mais grande. Aí aqui é o ideal para fazer a muda. Pega essa parte de baixo aqui, que é a parte mais grossa. Aí você enche de terra. Eu sempre gosto de usar essa terra aqui debaixo de pé de manga, de pé de chaco. Pé de árvore, que ela é mais preta, é mais forte. Dá uma peladazinha aqui. Pegam a muda. A muda é isso aqui, olha. Como é que eu fiz? Eu tirei de pé de laranja, eu já os galho. Aí faço as estarkias. Pedaço assim, mais ou menos com uns 25 centímetros. Esse ficou menorzinho. Mas não importa, o que importa é o que ele pega. Não precisa fazer, descascar aqui o pezinho deles, que nem muita gente ensina. Descasca a casca aqui no tronco, que mais ou menos é uma média de um centímetro, centímetro e meio. Não precisa fazer isso. A baixa dá um corte assim, olha, que nem uma cunha. Fazer o corte que nem eu fiz nesse, fiz nesse aqui, olha, corte. Fiz nesse outro aqui também. O corte assim, olha. Tirando assim que nem uma cunha. Aí não precisa. A casca tem que ficar toda. Se tirar essa casca aqui, eu já experimentei. Tirar essa casca aqui, aí ele morre. Não pega não. A não ser com aqueles hormônios, aquelas coisas que eles botam, aqueles pocos. Eu não uso nada disso. Simplesmente eu pego aqui e coloco, enfiando ele aqui na terra. Descer uma média de uns 4 centímetros. 4 ou 5 centímetros na terra. Aí pega o garrafão aqui, que eu cortei com essa parte mais fina. Visto ele aqui, olha. Encaixo ele aqui, pronto, e aperto. Está feita a muda. Ele está aqui. Deixa eu tirar esse plástico para vocês verem melhor. Está aqui a mudazinha. Aqui embaixo você deixa a terra, que é para quando você for botar lá na... Eu já estou com a parte lá já pronta na terra. Eu fiz uma levada, assim. Uma levada funda. Assim com a média de uns 10 ou 15 centímetros. Aí eu vou colocar ele aqui na levada, aqui, olha. Assim. E chega a terra ao redor. Para ficar fácil de eu aguar. Que a água vai entrar aqui dentro da levada e vai ficar... Entrando água por baixo, porque aqui não tem fundo. Aqui. Essa parte aqui não tem fundo. Ela é livre de tudo. Aí a muda vai ficar aqui dentro, assim, olha. Desse mesmo jeito aqui. Daqui a 30 dias, ela já está brotando. E raiz é com 90 dias. Com 90 dias, ela já está brotando. Aqui em cima, para não deixar esse buraco aqui. Porque se deixar esse buraco aqui aberto, entrando o ar, aí o que é que acontece? Ele vai secar também. Tem que pegar uma tampa. E outra tampa por aí. Depois eu pego. E colocar aqui, olha. Apertar bem. Não pode ter entrada de ar. De jeito nenhum. Aí ele fica assim, nessa posição. Todo vedadozinho. Aqui está no jeito de botar lá na levada. Eu quero plantar uma média de uns 60, 70 pés. Que é para eu fazer um sítiozinho na frente da minha casa. Aí eu já tenho uns plantados ali, que eu fiz essa experiência. Para saber se ele realmente brotava. Direitinho aqui, com essa garrafa peta assim, embutido. Dessa forma aqui. Aí foi a forma mais rápida que eu achei. Está com 30 dias que eu fiz essa experiência. Eu vou mostrar a vocês ali, como eles já estão. Olha, esse aqui, já está com 30 dias. Que eu plantei ele aqui. Tirei o galho lá da laranja. Eu nem mostrei a vocês, eu tirando lá. Mas de um pé de laranja que está botando, a gente tira esses galhos. Aí planta aqui, olha. Eu vou abrir, que não é nem bom abrir, porque entra ar. Mas ele está bem brotado. Depois eu vedo ele. E espero só a raiz. Olha, como já está de broto. Todo verdinho. Pegado até, mas broto por aqui, olha. Nesse galhozinho. Um brotozinho aqui. E tem esse broto grande. Já está todo pegado. Está com 30 dias isso. Aí foi a forma mais, mais lingeira que eu achei. Para brotar, foi essa. Dessa forma aqui. A gente coloca o garrafão. Encaixando aqui no outro. Encaixa bem encaixada assim, para não entrar. E está aí. Com 30 dias. Está todo perfeitozinho. Tem mais ali, olha, que eu já fiz. Está tudo brotando. E uns eu coloquei também em umas bolsas. Foi essa aqui que eu plantei nessa bolsa grande aqui. Eu só não continue plantando assim. É porque aqui fica muito pesado para aloitar. A bolsa pesada fica grande. Aí daquela outra forma ali, fica bem maneirinho. Mas ele também brota. Olha, como já está de olho. Tem esse aqui. Tem esse outro. E tem mais outro olho aqui, olha. E é um galho grosso. Está vendo a grossura desse galho? Com espinho e tudo, olha. Espinho. De jeito que foi tirado da galha lá. E está tudo brotando. O que vale dele brotar. O que dá certo para ele brotar. É essa parte aqui. Que é a parte do garrafão que faz a estufa. A bafadazinha. Que não tem como entrar ar. Fazendo assim, dessa forma. Eu prendi ele aqui. Na terra. Não tem como entrar ar. Aí não entrando ar. Aí elas vão e brotam. Com pouco tempo. Está com 30 dias esse aqui. Igual aquele dali. Mas só que eu gostei mais dessa forma aqui. Dessa parte aqui. Porque essa aqui fica bom da pessoa aloitar. É maneirinho. Uma parte e veda bem aqui. Uma parte na outra. E no instante ele brota. Está todo cheio de uiaia. Tudo brotado. Com 30 dias. Raiz. Eu só quero mostrar a vocês daqui a 60 dias. Hoje é 10. Dia 10. De setembro. Quando for no dia 10. De dezembro. Está com 60 dias. Aí esse pezinho aqui fica com 3 meses. 90 dias. Porque ele já tem 30. Aí eu vou mostrar a vocês a raiz. Que ele vai botar aqui por baixo. Quando ele estiver com 90 dias. Aí eu vou tirar aqui. Essa garrafinha aqui. E vou mostrar a raiz. Que ele já. Já. Já deve ter brotado a raiz. Com 3 meses eu já explomentei. E ele já tem raiz. Essas bolsas aqui. Que eu usei. Também cobrindo o garrafão. Cobrindo os pés de planta. E colocado aqui nesses. Nesses pedaços de garrafa pet. Eu não gostei. Não deu muito certo. Alguns deles brotaram. Mas o que é que acontece. A laranjeira. Ela fura a bolsa. Ó. Furou aqui. Furou aqui. Aí entra ar. Quando entra ar. Aí eles morrem. E o garrafão. Não corre esse risco. O garrafa pet é duro. Não corre esse risco. É. Não faça assim. Com essas bolsas aqui. Não dá certo não. Eu tô. Ajeitando aqui. Pra fazer a armuda. Dos pés de laranja. Das estarquias. Olha como é que eu faço. Aqui ó. Eu sempre procuro. Depois eu vou mostrar direitinho. Lá no pé de laranja. Que eu vou tirar mais. Eu procuro esses. Esses galhozinho. Mais verde. Assim da cor mais verde. Eles que é uns bruto melhor. A estarquia só é isso. A meia de 25 centímetros. Daqui pra aqui. E aqui embaixo ó. Eu não descasco nada. Eu faço que nenhuma cunha. Assim. Tiro uma lapinha do lado. E uma lapinha de outro. Faço assim. Porque a raiz vai brotar. Aqui do pezinho da casca. Por aqui é que brota a raiz. Ela não brota a raiz assim. Onde tem a casca completa. Ela brota aqui. Nessa esquinazinha. Eu já vi. Eu já. Já. Plantei. E já vi o resultado. Aqui a gente. Aperta aqui mais ou menos uns 5 centímetros. Pra dentro. Os 5 ou 6. A pila. Bem apilada. Aí. Esses aqui. Tá tudo desse jeito aqui. Aí com essas garrafas. De Coca-Cola. Eu corto ela. Eu já mostrei também fazendo isso. Eu corto naquela parte mais fina. Que é a mais funilada aqui. Um pouquinho mais fina. Que é pra vestir. Esses pezinhos de coisa aqui. Que ela encaixa. Pronto. Aí já tá protegido aqui com a estufa. Aí ela vai brotar. Se não tiver essa estufa aqui. Ela não brota. Ela seca. Aí eu. Só é. Botando. Os pauzinhos. Eu sempre tiro. As folhas. Dele tudinho. Venho tirando. Que é cheio de folha. Eu venho tirando. Deixo só duas. E assim mesmo eu corto. A metade. De cada folha. Não. Não ajuda. Que ajuda melhor. Pra ele brotar. Ele não desitrata muito. Aqui é muito prático. Você tá fazendo isso. Cobrindo aqui. Pezinho. Ô amor. E a água. Quando a água. A água assim. Aí a água. Que nem ela perguntou. Agora foi uma pergunta boa. Essa parte de baixo. É aberta. Que é aqui. Essa parte de cima. Desse rolinho aqui. Quando eu ligar o aspensouzinho. Aí tem aspensou aqui. Eu deixo de um dia pra outro. Aguando. Mesmo que não tivesse o aspensou. Mesmo na mão. Molhando essa terra aqui. Por igual. A água vai. Entrar por baixo. Por baixo. Que é alocado. E fica molhado esse meio aqui. Ela fica. A terra fica toda úmida. Em geral. Quando a gente molha. Aí a molhação entra por baixo. Aí não tem um problema. Por que aqui está vedado não. Que a água vai entrar por baixo dela. A terra estando molhadinha. É. A terra estando molhada. A umidade sobe. É. E a planta fica. Recebendo a água. Do mesmo jeito. É. Fica por vida molhadinha. Eu já testei assim. E deu certo. Esse vídeo aqui. Vai dar certo também. Já coloquei esse aqui. É fácil. Agora o problema. É que eu queria plantar um sem pé. Aí. Não encontrei esses vasilhames. Para tudo. Para eu fazer. Porque se eu fizer assim. Pegar um garrafão desse aqui. Cortar aqui. E cortar o outro. Desse aqui. Para tirar aquele pedaço. Que nem eu fiz aqui. Aí vai usar dois garrafão. Dois garrafas pet. Para um pé. Uma muda só. Aí eu não tinha muitas. Encontrei poucas. Faz uma boa parte. Aí eu. Não. Aí para economizar. Sim. Para economizar. O material. Que eu não estou com muito aqui. Tem que é fácil de encontrar. Mas aqui no sítio. É mais difícil. Aí eu vou fazer assim. Eu vou tirar somente. O fundo. Aqui. Ah sim. Essa parte aqui. Fica bom amor. Também né. Eu tiro. Pronto. Deixa eu tirar essa suporte aqui. Com um só. Ah por assim é melhor. Vai resolver o problema. É. Com esse aqui. Eu vou até mostrar. Deixa eu tirar esse daqui. Depois eu coloco de novo. Essa aqui já está. Essa muda já está no jeito. Aí eu vou fazer ela. Ela mudar aqui para esse canto aqui. Com um só garrafão. Aí eu. Eu pego. Faço assim. Aqui tem uma levada. Aqui eu já cavei. Está fofa. A terra. Aí eu aterro ela. Boto. Terra assim do lado. Pronto. Deixa aqui na. Na medida certa. Aqui. Eu plantar muda. Boto mais ou menos. Em seis centímetros. De cinco a seis. Deu um encaquizinho aqui. E com o garrafão. Um só. Aí eu cubro aqui. Vou rodando aqui. Ele vai entrando aqui para baixo. Pronto. Aqui a gente. A rodeia de terra. Arredor dele. Já tem que vedar. Bem vedadinho. E apela para ficar bem vedadozinho. Está ele dentro. Feita a estufa. Do mesmo jeito que estão essas outras. Feita a estufazinha aqui. O vento não entra para dentro. Vou até mostrar uns aqui que eu fiz. Já cobriu. Já está com uns três dias. Olha como é que eles ficam. A umidade da terra. E tudo. Vai. Criando essas barbulhas. De água. Todo. Todo barbulhando por dentro. Essas bolhas. Isso é toda a umidade. Que vai. Que vai recebendo por baixo. Aí vai subindo. Para cima. Fica polvida a terra no meio. Molhadinha. E. E a planta. Já. Tem o necessário. Para. Para alimentar o. O troncozinho. Da estafia. E sempre aqui eu vou aguar. Molhar. Que o segredo é molhar bem. Se não molhar. Deixar secar a terra. Aí morre tudo. Tem que polvida permanecer molhado. Por isso que eu já botei esse aspensãozinho aí. Aqui. Aí toda noite. Aí eu ligo um pouquinho. Umas duas horas. Assim tardezinha. Eu ligo. Todos os dias. Eu ligo umas duas horas. De as pessoas aqui. Aí conserva polvida. Isso aqui molhado. Agora eu vou mostrar a vocês. Tirando os galhozinhos. Para mostrar qual é o galho ideal. Para fazer essas estafias. Olha. Esses tipos assim de galho. Desses bruto. Que nascem nas galhas. Que nem esse aqui. Bem comprido. Isso aqui é bom. Que está bem verde. Com folha de baixo a cima. As folhas. De baixo a cima. Aí está um pé. Para fazer umas estafias boas. Pronto. Essa cepa aqui. De baixo. Que eu arranquei aqui. Cortei e arranquei. Já está boa. Já é uma parte boa para plantar. Aí você vai tirando as folhas. Aqui. Esses galhozinhos. Você pode ir tirando com a faca. Tirando as folhas. Aqui. Mais ou menos. Já dá uns 25 centímetros. Daqui para aqui. Já está bom. Tirar mais um galho aqui. A gente vai escolhendo assim. Olha. Como eu achei essa aqui agora. Pronto. Esses galhos compridos assim. Que a gente encontra. Bem verde. E cheio de folha. É o melhor que tem. Para fazer as estafias. Essa já tem a cepazinha. Não precisa cortar do outro lado. Aí faz assim. E deixa com as duas folhas. Uma. Já está feita. Sempre com essa média aqui. De uns 20 centímetros. 25 pelo menos. Vai tirando. Faz a cunhazinha assim embaixo. É isso aqui. Corta aqui. E faz. Do jeito que foi cortado aqui. A gente faz do outro lado assim. Para fazer esse tipo de cunhazinha. Porque ela brota as raízes de um lado e do outro. Esse aqui tem mais. Esse aqui um galho dá um bocado de muda. É um galho só dá um bocado de muda. Você vai fazendo isso. Tem muitos nos pedaços. A gente vai escolhendo. Esses galhozinhos que brotam assim. Que ficam mais longos. E nem espinha eles botam. Aí a gente aproveita eles para fazer a muda. Que rende mais muda. Porque tem deles que se esgalha muito assim. Aí não fica bom. E esses assim fica mais forte. Mais grossinho. As estarquias ficam mais grossas. E quando for botar laranja. No caso a gente está aqui também. Já está mais grossinho. Está mais grossa ainda. Bota do mesmo jeito. De um lado e do outro. A Marcelina agora está usando chapéu. Agora eu comprei esse chapéu porque no verão é bom a gente se proteger por causa do sol. Aí o boné eu gostava de usar bonéu. Mas fica a orelha da pessoa descoberta. E o chapéu encobre tudo. Aí fica mais protegido do sol. Eu tenho vontade muito grande de fazer um sítio de laranja toda dessa porcã. Laranja porcã da casca fofa que é fácil de descascar. Que é muito gostosa, muito saborosa. E eu tenho vontade de fazer um sítio só dela. Aí eu quero plantar pelo menos umas 100 mudas dessas aqui. Fazer umas 100 estarquias. Se Deus quiser para o ano eu já planto mais. Esse pé de laranja aqui é laranja cravo. Aqueles que eu estou plantando é pocã. Mas é uma laranja tão gostosa, a laranja cravo. E ela bota bem uma laranja bem grande. Desse pé. Aí eu vou plantar também uns pés dele para não ficar só pocã. É muito boa essa laranja. Então da mesma maneira. A gente vai escolhendo esses galhos mais rinheiros. Vai tirando aqui. Faz esse corte desse lado e outro do outro. Para fazer essa cunhazinha aqui. É a cunhazinha. É. Aí mede mais ou menos aqui uns 25 centímetros. E corta aqui. Olha, só esta aqui não tem folha. Mas ela pega também. Essa esta aqui é daquelas bem verdezinhas. Quando é assim bem viçosa. É muito boa. Aqui da outra. Aqui da outra aqui. Já terminei aqui de plantar. Olha como ficou aqui a coisa linda. As garrafinhas tudo cobrindo. Aí coube sem. Sem pé. Sem muda. Está faltando terminar aqui. Essas três mudas. Tem uma daquela goiaba abacate. Aqui nós temos lá que é muito bonita. Aquela goiaba fica bem grande. Eu tirei as tarquias dela. Para ver se ela pega também. Eu não plantei assim não. Eu vou experimentar. Do mesmo jeito que eu estou fazendo a laranja. Vou fazer com ela também. Vou botar essa garrafa aqui. Não. Bota uma dessa. Não. Bota dessa daí mesmo. É melhor. Essa aqui é mais larguinha. Deixa eu ficar para pegar a garrafa de laranja. A gente só é fazer assim. Cortar. Encarcar um pouco ela. E dar uma chegada de terra ao redor. A pila. Pronto. Está bom. O último pé aqui. Agora é bom mexer com terra que eu acho. Eu também gosto. Não é? É. Pronto. Terminei. Aqui, minha gente. Eu trouxe esse aqui. De lá de casa. Esse já está com 30 dias que eu fiz. É a mesma coisa do que eu fiz aqui. Com esses aqui. Eu encaixei uma garrafa na outra. Aqui, ó. Que eu fiz aqui. Assim. Encaixada uma na outra. Eu fiz nesse aqui também. Agora esse já está com 30 dias que eu fiz. Ó. Como ele já está. Eita, mozoinho. Que coisa linda. Toda. Já brotou todinho. Foi. Quer ver firma desse lado aqui? Como está? Está tudo bonito, moho. Ó. Ó o oinho, né? Isso aqui é o oio novo. É. Estou vendo. E isso aqui é o oio novo. Essas folhinhas pequenininhas aqui. Essas. E esse daqui, ó. Atrás. Aqui é por trás. É. Esse oinho aqui. É. É novo. Já brotado. E ele só tem 30 dias. Quando for com mais uns 60 dias. Que ele faz 3 meses. Aí esses brotos vão estar bem maiores. E já vai ter raiz. Ele agora não tem raiz ainda. Ele só fez brotar. Aqui está muito novo. Só está com 30 dias. Aí eu vou deixar ele aqui. Para também ficar debaixo da aguação. Que é. As pessoas já estão aqui no jeito de aguar. Eu vou até ligar ali a água, né? A bomba é água de gravidade. As pessoas daqui, né? Das minhas cacimbas. Aí ela chega até aqui também. Vou emendar a mangueira ali. Para vocês verem aguardando aqui. Aqui eu vou ligar a água. Eu tranquei aqui para não. Que não está parecendo. Eu só uso. Uma vez por dia a água. Ela aqui já. Já foi para lá. Para aguar lá. A plantação. Vamos lá para nós ver. A água chegando lá. Nosso pincelzinho. Olha lá as pessoazinhas rodando. Ele já está chegando. Aí ele vai. Daqui a pouco ele vai aumentar a pressão. Está começando a chegar agora. Mas já está molhando aqui. Tá. No final. Já está aumentando. Tá. Pronto. Vai passar quanto tempo, meu? Ligado, né? Aqui basta passar duas horas. Duas, três horas no máximo. Aí com umas três horas. Ele aguando aqui. Aí eu desligo a água lá. Que não tem necessidade não. Aí basta botar uma vez por dia essa água. Sempre assim a parte da tarde. Aí a gente. Agua aí. Por volta de umas duas, três horas. Aí quando for amanhã. Ele passa a noite. Toda manhã é molhadozinho. Quando for amanhã por essas horas de novo. A gente liga mais para o ano. Duas ou três horas. Essa água aí é boa porque não precisa energia para rodar. Ela vem nas minhas caixinhas. Eu já mostrei até no vídeo. Não gasta energia também, né? E não gasta energia. Não gasta energia. Ela vem de gravidade. Na medida. Ela ficou bonitinha. Agora não foram as pessoas. Ela roda essas pessoazinhas aqui. Agua minhas batatas lá na frente da casa. E ainda tem água suficiente para a gente lá nas caixas. Para dentro de casa. Aqui está uma benção de Deus. Graças a Deus. Daqui um certo tempo. Daqui uns três meses mais ou menos. Já vai estar tudo enraizado. Elas. As plantas. A varanjeira. Que eu plantei. E aí eu vou ter aqui. Uma média de umas oitenta a noventa pé. Mais ou menos. Se perder é muito pouco. Eu já plantei. Dezessete uma vez. Em dezessete. Só não pegou duas. Quinze. Pegou tudinho. Aí eu estou plantando cem aqui. Eu acredito que vai ser. A média dos oitenta a noventa pé vai pegar. Se não pegar todos, né? Não sei dizer não. Só quando. No próximo vídeo. Eu vou mostrar a vocês. Quando ele tiver tudo pegadozinho. Tudo enraizado. É brotando tudo, né? Eu já tenho uma ali. Já está brotado. Que foi plantado no mês passado. Mas eu vou deixar ele aqui junto com os outros. Quando daqui a sessenta dias eu vou olhar logo ele. Para ver se já tem raiz. Ele já tem um mês. Aí com mais sessenta dias faz três meses. Aí olha se já tem raiz nele. Se tiver raiz nele. Aí esses outros com três meses vai ter com certeza também. E é mais um vídeo mesmo. Que eu estou mostrando e ensinando a vocês. Passo a passo. Direitinho. Como é que faz a muda de estarquia de laranja. Tirando um galho de um pé de laranja que já está botando. E colocando para pegar assim com a garrafa perto. Fazendo esse tipo de estufa. Que eu fiz aqui. E é mais um vídeo. Eu agradeço a todos vocês que acompanham o meu canal. É um grande prazer para mim ver os comentários de vocês que fazem. Me agradecendo e tudo. Eu fico muito satisfeito. Não lê todos, né amor de noite. É, toda noite a gente acompanha os comentários de vocês. Acesso de todos eles. Eu e minha esposa. É verdade. Minha esposa E. Minha esposa E. Minha esposa E. E até mais um vídeo, se Deus quiser. E um abraço para todo mundo que me acompanha.